Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é pra falar sobre os meus top 5 batons nudes Então vamos começar logo com o meu preferido, acho que de todos os tempos Que é esse aqui da Maybelline, ele é o 201, truque de mestre E ele é esse batom que eu tô na boca agora, ó Ele é lindo, ele é um nude cremoso, ele não é mate, eu acho que é o único cremoso que eu tenho E eu tô amando, então é o 201, truque de mestre, ó O meu segundo favorito é esse aqui que eu tô usando, é o da Contém Um Grama, da linha C1G A cor dele é o caramelo, ó, e é dessa linha C1G Ele é lindo, eu amei, ele é um nude puxado mais pra um cor de boca, assim, não é um nude tão clarinho E lindo, é o meu segundo nude favorito O meu terceiro nude favorito é esse aqui que eu tô usando Ele é da MAC, o nome dele é Shy Girl e a cobertura dele é Cream Sheen Então, não é uma cobertura mate nem cremosa, ela é um pouco diferente, mas eu amo Ó, ele é puxado mais pra um nude meio alaranjado Pra mim a pele fica mais alaranjadinha, mas eu não sei, dependendo da pele Ele fica mais puxado por cor de boca, dependendo da pele, mais pro laranja Então eu amei e deu o meu terceiro nude favorito O meu quarto nude é esse aqui da Natura, que é o Boca 51 Ele é um nude mais puxado pro marrom e pra um tom mais terroso Mas pra mim a boca ainda fica um nude bem legal, eu gosto Só que quanto mais moreninha você for, mais nude ele vai ficar Pra mim ele fica um pouco mais terroso Mas eu amo muito, muito, muito ele, ele é super bom E o meu quinto nude é esse aqui da NYX Ele é o 02, é o Soft Matte Lip Cream E esse aqui ele é puxado mais pro rosê, assim Ele é um nude, só que ele puxa um pouquinho mais pro rosinha Só que eu amo muito e eu gosto porque ele não é aqueles batons líquidos Ó, ele é um batom líquido Só que ele não é aqueles batons líquidos que fica seco, seco, seco na boca e craquela Então eu gosto muito, muito, muito dele Ele é muito bom Bom meus amores, então esses foram os meus top 5 batons nudes Ó, estão todos aqui Então eu vou botar o nome dele, certinho Tudo lá no blog Então se você quiser conferir, vai lá no blog Que eu vou deixar linkadinho aqui embaixo E confere tudo, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um gostei E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal Porque vai ter muitos, muitos, muitos vídeos legais Tá bom meus amores? Um beijo E até os próximos vídeos